Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência? Hoje nós estamos aqui no Departamento de Ciências do Solo, da Exalc, para conversar com o professor Carlos Eduardo Serre, docente e pesquisador do departamento e idealizador, ou como ele mesmo diz, um dos idealizadores de um novo centro de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP, o CICARMON. Professor, obrigado por nos receber e eu queria começar perguntando para o senhor exatamente o que é o CICARMON e como é que nasceu essa ideia. Bom, primeiro sou eu quem agradece a oportunidade, obrigado por estarem aqui e nos ajudarem a divulgar o centro. O CICARMON é um apelido, uma sigla que a gente deu, um nome mais completo, que é o Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical. O que que vem a ser esse centro? Ou ele tem a demanda e a urgência e o grande desafio de tratar a questão do carbono, por isso esse tema está no centro aí do nome, né? E em que sentido? Em propor estratégias, soluções inovadoras, sobretudo para o setor de agricultura, pecuária e silvicultura, para que essas atividades emitam menos gases do efeito estufa para a atmosfera e por outro lado também removam gases e imobilizem na planta e no solo, que é o chamado de sequestro de carbono. Então como a gente pode continuar produzindo fibras, alimentos, seja de origem animal ou vegetal, combustível, energia, com uma menor emissão de gases e um maior sequestro de carbono? Esse é o desafio do centro. Inclusive um documento que eu usei como referência para a nossa conversa tem exatamente essa informação, uma informação muito curiosa. A FAO, ligada à ONU, deseja, de certa forma, recomenda que o Brasil aumente em 40% até 2050 a produção de alimentos. E por outro lado, o centro se propõe a trabalhar essa questão da redução da emissão dos gases ligados ao efeito estufa, mudanças climáticas. Como é que isso é possível, professor? Esse é um grande desafio, né? A FAO realmente, em um documento, demonstrou que em função do crescimento da população global, há necessidade de um aumento de produção de alimentos. E identificou que não vai ser na Europa, não vai ser, infelizmente, em algumas outras áreas de clima tropical, como a África, infelizmente, que essa produção de alimento vai aumentar. Então identificou o Brasil como um potencial player para que a produção de alimentos seja aumentada. E como você bem disse, hoje em dia não é só aumentar a produção de alimentos, tem que aumentar, mas com sustentabilidade. Por isso o centro se propõe a encontrar técnicas inovadoras, né? Nós já temos várias que são usadas e o Brasil é um excelente exemplo. Mas agora, com essa nova demanda, a gente tem que encontrar situações em que essa produção de alimentos não impacte negativamente o ambiente, sobretudo o solo. Não podemos ter aumento de produção de alimento com aumento de erosão ou degradação desse solo, né? Sobrando o ponto de vista físico, biológico, químico, tem que ter também a questão do ambiente, a atmosfera. Hoje, a concentração de gases do efeito estufa na troposfera, que é a primeira camadinha da atmosfera, é muito alta. Talvez os colegas saibam que antes da Revolução Industrial, a concentração, por exemplo, de CO2, o dióxido de carbono, era 260 partes por milhão em volume, ppm. Hoje é 420, ou seja, um aumento muito grande num curto espaço de tempo. Não podemos seguir com esse padrão. Ao contrário, temos que reduzir as emissões desses gases e remover. E a agricultura, a pecuária e a agricultura, podem fazer isso. Diferente de outros setores. Como o setor de transporte, uma indústria vai fazer para remover carbono? Não dá. Mas os nossos setores aqui conseguem fazer isso. Mas, para isso, boas práticas de manejo, práticas sustentáveis, precisam ser cada vez mais adotadas. Nós conversávamos aqui, antes de começar essa gravação, e o senhor me comentava sobre a aceitação que a proposta desse CEPID tem recebido, não só da área acadêmica, mas também da iniciativa privada. Uma demanda que tem surgido muito mais rápido que, inclusive, o senhor, enquanto idealizador, esperava. Como é que funciona isso? De que forma essa colaboração entre a academia e o setor privado acontece? Realmente, Fabiano, a gente está surpreso, estamos surpresos com a demanda. Seja por instituições de ensino, pesquisa, extensão, aqui do Brasil. Então, já estabelecemos convênios, parcerias com várias dessas instituições. Hoje o centro conta com mais de 40 pesquisadores. Fora estudantes de pós-graduação, de mestrado, doutorado, de graduação, pós-docs. Nem estou incluindo todo esse grupo que é essencial nas atividades do centro. Mas, fora esse grupo, ainda temos aí essas dezenas de pesquisadores de várias instituições. E agora, parcerias com o exterior. Surgiu porque a gente submeteu essa proposta para a FAPESP, solicitando recurso dentro de um edital CEPID, como você bem falou, Centro de Pesquisa, Difusão e Inovação. E tivemos a grata felicidade, a grata notícia de que o CICARBON foi um dos pouquíssimos contemplados com esse recurso da FAPESP. Um universo de mais de 150... Mais de 150... Exatamente. Nós fomos um dos quatro que obtiveram esse recurso. E aí, esse recurso não é para um projeto. É para um centro. Então, nós estamos falando aqui de uma década. Não é um projeto de curta duração, que obviamente tem sua importância. Mas, no caso aqui, o desafio é maior ainda, né? Porque essa década precisa render uma série de bons resultados, de pesquisa, de inovação, de formação de recursos humanos. E, por isso, nós estamos contando não só com os colegas aqui, da Exalc, da USP como um todo, mas com colegas de fora. Essa parceria tem se dado na forma das mais variadas maneiras, né? Por exemplo, com os parceiros internacionais tem que ter um convênio. Com as empresas, as instituições privadas, nós estamos vendo ações que são de bem comum. Não dá para ficar fazendo ações específicas de uma empresa, de um determinado interessado. Não é para isso que o centro serve. Mas ele tem que trazer soluções baseadas no carbono, na natureza, para ajudar o Brasil. Esse centro é de escala nacional, contemplando todos os seis biomas. Então, é o desafio. Não dá para ter um assunto muito específico nesse momento. Nós temos, claro, as linhas de pesquisa, os programas e as empresas podem e estão nos ajudando a viabilizar em complemento ao que a FAPESP já tem aportado de recurso. Agora, professor, entre essa fase de pesquisa, desenvolvimento e a efetiva aplicação disso no âmbito da produção de alimentos, Teoricamente, a emissão segue uma escalada de subida antes que essa nova tecnologia aplicada comece a fazer efeito. Como é que isso funciona? Como é que o senhor lê isso enquanto pesquisador, enquanto cientista? Esse é o rito natural, o ritmo natural de emissão e de redução. O problema, Fabiano e colegas, é que nós não temos esse tempo agora. Sem ser alarmista, existe uma preocupação global, de que a temperatura adicional à temperatura média, que a gente chama de aquecimento global, não ultrapasse 2 graus Celsius. E hoje, ela é de 1,1 crescente. Esse 1,1 é uma média, porque os oceanos aquecem menos, mas as áreas de terra firme, os centros urbanos, muito mais do que isso. 1,6, 1,7 graus, ou seja, esse 1,1 é uma média. A gente tinha uma expectativa, a gente que eu falo globo, que a temperatura não aumentasse, não ultrapassasse 1,5 graus. Isso é provavelmente pouco plausível de ser atingido, pouco provável. Então, nós estamos trabalhando com o limite máximo de 2 graus, que além desse aumento, efeitos irreversíveis no clima, a gente começa a perceber. Então, só para exemplificar, o mês de julho foi o mês mais quente dentre os meses de julho dos últimos 120 mil anos. Então, quer dizer, veja, essas técnicas que você mencionou, de diversificação de plantas, aumento de biodiversidade acima e abaixo do solo, melhorando a utilização e o uso mais eficiente de nutrientes, o não-revolvimento do solo, o uso de plantas de cobertura, sistemas de integração, lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, essas técnicas têm a vantagem de, uma vez já estabelecidas, já de imediato começarem a mostrar seus efeitos positivos, obviamente, na redução de emissão e na remoção. Agora, a dificuldade é a implementação, a implantação dessas técnicas em largas escalas geográficas. Não adianta fazer só pontualmente, porque o problema é global. Então, precisa ser intensificada a abordagem, a implementação, a adoção dessas técnicas de manejo. Essa que é a dificuldade. E, como todo ser humano, o produtor, o pecuarista, o agricultor, ele tem, às vezes, receio de adotar uma prática. Ele precisa de um tempo de maturação, até que ele perceba que essa prática realmente traz uma série de benefícios, inclusive, sob o ponto de vista de rentabilidade. A gente fala de sustentabilidade, eu falei esse termo, mas envolve parte econômica. Se o produtor não tem um retorno econômico, se não tem uma melhoria no aspecto social, o ambiente sozinho não segura esse tripé, esses pilares da sustentabilidade. Então, uma vez adotada pelos agricultores, eles dificilmente retornam. Porque essas práticas, se bem conduzidas, realmente melhoram o ambiente do solo, fica mais propício para o desenvolvimento da planta. A planta cresce melhor, tanto nas raízes como na parte aérea. A produtividade tende a aumentar e ainda com menor impacto no ambiente. Ele percebe tudo isso. E aí não retrocede, não volta para práticas que não são as mais sustentáveis. Um programa que diz a ciência, hoje conversando com o professor e pesquisador Carlos Eduardo Serra, idealizador do Cicarbon, vai para o rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Não saia daí. O programa que diz a ciência retorna agora para o seu segundo bloco, conversando com o professor Carlos Eduardo Serra, pesquisador, docente do Departamento de Ciências do Solo da Exalc, e o idealizador de um dos novos CEPID da FAPESP, que é o Cicarbon. Professor, retomando um pouquinho daquilo que nós falávamos no bloco anterior, na leitura do senhor, a escolha desse projeto como um dos eleitos, um dos poucos eleitos dentro dessa grande demanda que existia, esse grande volume de projetos, o fato de acontecer dentro da Exalc e da Exalc estar dentro desse ecossistema do Agtech Valley, contribuiu de alguma forma? Não tenha dúvida. Eu tenho plena convicção que isso foi um aspecto muito importante. O fato do centro estar nesse ecossistema de inovação foi algo muito bem visto, com certeza, pelos avaliadores. Obviamente que a gente não sabe quem são os avaliadores, mas recebemos os pareceres, foram inclusive avaliadores internacionais, por isso tudo em inglês, por isso é um centro de classe mundial. A fronteira aqui é o Brasil, o limite geográfico, mas com reflexos em outros países também de clima tropical, por que não? E esse quesito da inovação foi, tenho certeza que foi muito bem ponderado, muito bem avaliado. Esse aspecto de estarmos aqui cercado de empresas, de startups e de centros, como a Exalc e outros institutos, outras universidades aqui no nosso entorno, com certeza deixou o ambiente mais propício. E eu destacaria ali a pujança que tem o agro, não existia nenhum CEPID ligado ao agro, quando eu falo agro na abrangência de agricultura, pecuária, agricultura, e sem dúvida nenhuma a equipe, a equipe proponente, foi muito bem avaliada, os nossos colegas aqui, é um esforço conjunto, você está sendo gentil e falar idealizador, do centro, mas na verdade quem idealizou foi um conjunto de professores, própria universidade como um todo, partindo aqui da Exalc, mas aumentando o escopo para outros departamentos, outras unidades da USP e outras universidades federais e estaduais que transcedem a nossa universidade. Então, esse conjunto de pesquisadores, que são destaques nas suas respectivas áreas, junto com esse ambiente inovador, junto com a temática que eu acho que foi feliz, e a necessidade de ações para ontem, esse conjunto todo eu acho que fez com que os avaliadores e a FAPESP tivessem esse reconhecimento e aprovação pelo centro. Eu queria dar um destaque também para a própria universidade, para a reitoria da USP, que mesmo antes do CEPID ter sido divulgado, o resultado ter sido divulgado, a reitoria da USP criou uma série de centros, o CICARBO, um deles, e que teve um apoio, está tendo um apoio muito grande da USP. Então, isso foi importante porque não sabíamos ainda se a FAPESP iria ou não apoiar financeiramente o centro. Mas a USP teve essa sensibilidade, criou, então, no âmbito da universidade, o CECARBO, e na sequência tivemos a felicidade da resposta da FAPESP. Então, ele é um centro da USP, ele é um centro financiado pela FAPESP, e agora com os seus desdobamentos vários aí, com a iniciativa privada também. Agora, interessante, nós comentávamos antes aqui também sobre a grande procura por parte de agentes, pesquisadores, universidades internacionais. Isso, de certa forma, não sinaliza pioneirismo, professor? Ou seja, apesar da urgência do tema, parece que essa procura tão grande sinaliza que muita gente sabia da urgência do tema, mas pouca coisa de prática tinha se feito até então. Eu acho, viu? Eu acho que essa sua leitura é perfeita, a gente também entende dessa maneira. E existem, sim, uma série de iniciativas e projetos, e tecnologias sendo propostas, mas, no meu ponto de vista, elas estão um pouco dispersas. Então, esse centro, ele proporciona a oportunidade de a gente organizar essas várias ações que vão continuar ocorrendo nas várias esferas, e tem que continuar ocorrendo. Mas, talvez, com esse centro, a gente possa integrar esses achados, esse conhecimento, melhorar a formação de recursos humanos. Melhorar em que sentido? Puxa, dá uma identidade e a oportunidade dos estudantes em formação terem contato com tantos pesquisadores que têm suas ações dispersas, mas que, com o centro, podem ser facilitadas, o entendimento, o contato. Então, a gente imagina que o resultado, o impacto, eu diria o impacto, possa ser mais forte, mais robusto, oriundo do centro. Porque, organizadas as ações, ela tem um aspecto bastante mais direcionado. Uma das frentes importantes é a advocacy, um termo meio que é essa relação com tomadores de decisão das políticas públicas. Não dá hoje, a FAPESP nos exige, e a gente, com certeza, vai contemplar a questão de publicações de alto nível. Isso, o centro, até tenho o prazer de falar que ele mal começou e já temos essas publicações. Teremos mais e mais, graças à qualidade dos pesquisadores envolvidos. Mas não basta hoje só ter a publicação. Por isso que é um centro de pesquisa, difusão e inovação. Espera-se que patentes sejam criadas, espera-se que uma série de novidades tecnológicas possam ser compartilhadas. E essa relação com o público privado, inclusive com órgãos do governo estadual, bom, vou falar municipal também, mas estadual e federal, que já fizemos muitos contatos nesse curto espaço de tempo aí. E a expectativa está sendo aumentada, está sendo criada, e é um desafio grande. mas acho que nós vamos superar aí, nós vamos conseguir endereçar pelo menos uma boa parte daquilo que se requer hoje e que por algum motivo, por estarem dispersas, as iniciativas não conseguiram responder. Eu tenho o sonho e a expectativa de que a gente vai conseguir dar uma grande contribuição. Agora, professor, as atividades, na proposta, elas são divididas em cinco grandes áreas. Por que essas cinco grandes áreas e como é que elas se organizam? Olha, eu vou até colocar uma imagem aqui, que depois os colegas podem ver com mais calma, mas por que essas cinco áreas? Porque todas elas têm carbono. Então, o carbono é um indicador. Nós não vamos estudar só o carbono. Ah, mas tem carbono no centro, tem... É verdade. Mas hoje a gente encontra carbono no solo, nas plantas, na atmosfera, nos animais, na água, no mercado. Alguns colegas já ouviram falar do mercado de créditos de carbono. Então, o carbono está nas várias esferas. E os cinco compartimentos, os cinco programas que a gente propôs é porque tem carbono neles. Então, veja, tem um programa de solo, tem um outro programa de planta, animal, atmosfera, ferramentas digitais que, na verdade, integram os vários programas. Tem a questão da socioeconomia. Os colegas nossos, temos pessoas, pesquisadores excelentes da vertente socioeconômica, porque não dá para desvincular a agricultura, a pecuária, a civicultura do bem-estar, das condições de vida sendo melhoradas, não só para quem está lá no campo, mas também para quem está no meio urbano, que até perdeu essa conexão com o campo. Então, veja a abrangência desse contexto. Então, os programas foram organizados com perguntas desafiadoras, perguntas norteadoras, que a gente tem que responder. São perguntas, assim, bastante complexas. Como a gente pode, será, melhorar a fisiologia das plantas para que elas removam mais CO2 da atmosfera, produzam mais e imobilizem parte desse carbono que tirou lá da forma de CO2, está na forma do tecido vegetal? Como é que elas transportam isso para o solo, na raiz e na planta? Como é que o solo consegue estabilizar, através das ações dos micro-organismos, estabilizar esse carbono para que a permanência dele fique a mais longa possível? Sabe o que é interessante? Quanto mais estabilizado esse material orgânico, que tem carbono, melhor a saúde do solo, melhor o ambiente para que essas plantas cresçam. Então, vejam que é um ciclo. Os animais. Como fazer com que os animais tenham uma conversão e ganho de peso, uma conversão de proteína vegetal em animal sem impactar demasiadamente nas emissões de gases, notadamente o metano, o CH4, que os animais erutam, principalmente os ruminantes, erutam para a atmosfera. Como fazer isso? Como impactar ou prever o impacto, melhor dizendo, como prever o impacto das mudanças no clima na produção das culturas? Então, isso é já um componente da atmosfera. Como essas ferramentas digitais, sistemas de informação geográfica, o sensoriamento remoto, inteligência artificial, como isso pode nos ajudar a entender essa complexidade que existe desse carbono no solo, na planta, na água, na atmosfera, nos animais? Como que esse ciclo dinâmico pode ser entendido? E aí eu até tomo a liberdade de mostrar mais uma imagem aqui, que é o desafio nosso, opa, é essa daqui, que é o desafio nosso para essa escala de tempo, de década do centro. É a ideia nossa começar aqui pela direita dessa imagem, entendendo os processos, os mecanismos, numa escala de fazenda, numa escala de, que a gente está chamando de pouca abrangência. Já é um desafio. E depois, uma vez esse entendimento já bem elucidado, a gente entende os processos, extrapolar isso, extrapolar isso para uma área maior, para uma escala regional, para uma escala, depois ainda, nacional. E por que não, numa escala maior do que a nação, nas outras situações de clima tropical que existem no globo? Talvez algumas das soluções, algumas das pesquisas aqui que a gente desenvolver, e os achados delas, possam ser úteis para países da África, por exemplo. Já estabelecemos convênio com países da África. Por quê? Porque eles podem nos ajudar nesse contexto todo, e quem sabe o Cicarbon pode ajudá-los também com a transferência de tecnologia, como parte dessa disseminação, formação de recursos humanos, para que eles também ataquem os problemas, porque, como eu já falei, é de escala global. Não adianta ter ações pontuais, tem que ser uma ação conjunta. Agora, professor, para nós encerrarmos esse nosso bate-papo, é um assunto de extrema relevância e extrema urgência, envolvendo pesquisadores praticamente do mundo todo, com suas peculiaridades de pesquisa, suas peculiaridades culturais, iniciativa privada, os próprios pesquisadores da escola, envolvidos mais diretamente, dentro desse panorama todo, quais são os grandes desafios que o senhor elencaria para o sucesso nos objetivos que foram estabelecidos no decorrer desses dez anos? Acredito que são muitos os desafios, mas se o senhor precisasse elencar dentro dessa realidade tão complexa e, ao mesmo tempo, tão urgente. Esse é o que me deixa dormir menos e menos à noite, mas o que me conforta é porque nós temos uma equipe muito forte associada. Existe um comitê gestor com colegas de extrema capacidade, com uma visão fantástica. Temos um comitê consultivo com três prêmios Nobel, com pessoas de vários lugares do mundo, das várias áreas, que nos ajudam nesse maior desafio que é organizar a pesquisa de forma incremental e, às vezes, disruptiva. O que significa isso? Tem tanta coisa para ser trabalhada, como você disse, tem tantos atores, tantos participantes, que o maior desafio é a gente não perder o rumo, a gente não derivar, sair da trilha mestre que o centro se propõe para dar as contribuições mais prioritárias de forma assertiva num curto espaço de tempo. Então, o maior desafio é seguir, trilhar com as principais demandas que não são do centro, são do Brasil. O Brasil se comprometeu com o Acordo de Paris, nas suas NDCs, nas suas metas, e, agora, o Cicarbon tem incumbência de, junto com outras iniciativas, ajudar o Brasil a atingir. É esse foco que a gente tem que seguir. A gente não pode dispersar. Tem muita coisa interessante acontecendo, mas esse é o maior desafio e esse grupo de comitê de pesquisadores, de membros do comitê gestor, do comitê consultivo, são essenciais e têm nos ajudado a esse direcionamento. Para que qualquer atividade então, converja para esse que é o principal foco. Exato. Você sabe, né, Fabiano, porque você trabalha com os pesquisadores, você é um pesquisador, a gente se empolga, né, para responder uma pergunta, às vezes, acaba gerando outras perguntas. Se essas outras perguntas não forem, nesse momento, diretamente focadas na resolução do problema central, a gente não pode se dar o luxo em desviar a nossa rota, por mais interessante que seja. Esse é um aspecto bastante importante. Por quê? Porque tem uma limitação de tempo, de recurso e, sobretudo, de esforços dos pesquisadores. Então, esforço total conjunto tem que ser direcionado para a resolução das principais perguntas. E elas estão muito bem formuladas. O FAPESP entendeu que eram perguntas relevantes. Esses colegas dos conselhos, a todo momento, a gente revisita essas perguntas. não para mudar a pergunta, mas para ter certeza que a abordagem está sendo a melhor possível no contexto atual. Professor Serri, quem quiser conhecer um pouco mais a fundo, acompanhar as atividades do Cicarbon, como é que pode proceder? Como é que vocês têm divulgado aquilo que já tem sido feito? Olha, nós estamos com um website sendo criado agora, o centro é recente, mas a FAPESP já tem na sua página um link lá para o Cicarbon, lá já se concentram boa parte das informações disponíveis, matérias e tal, a FAPESP. E a gente gostaria de ter agora, adicionalmente ao que já existe, informações complementares, onde a pessoa interessada entra, vê o projeto, vê essas imagens, tem um acesso total aos dados que estiverem sendo produzidos, e ele está em construção agora. Então, em poucas, imagino que em uma semana e meia, duas, já tenhamos o site em funcionamento. E, obviamente, aqui na Exalc, as pessoas que quiserem visitar, nós temos um núcleo administrativo, um prédio que está sendo reformado para receber também visitantes, e isso espero que em breve também esteja disponível para que as pessoas visitem o núcleo administrativo e as atividades que estão sendo realizadas nos seus mais variados laboratórios aqui da nossa instituição e fora deles. Só que na Exalc são pelo menos 130 laboratórios associados, fora o que tem nas outras universidades, nas outras instituições parceiras. Professor Carlos, mais uma vez, obrigado por nos receber e parabéns pela iniciativa. Sou eu quem agradece, a iniciativa não é minha, é da instituição, é do grupo de pesquisadores, e eu estou muito contente de que esse desafio só poderia ser encarado junto com esses colegas que estão trilhando essa atividade tão desafiadora, mas que tenho certeza que vai ter um reflexo muito positivo para o nosso país. Perfeito. Professor, mais uma vez, obrigado e parabéns. Obrigado também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa O Que Diz a Ciência. Lembrando que para nós, da TV USP, a sua opinião é muito importante, então envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Obrigado mais uma vez e até lá.